Sua tchê, bandido, pega, pega Pode olhar, babar, mas não toca Que ela tá gostosa E por onde passa chama a atenção Com a sua maquiagem é toca Não calma, mas ela chora Por conta de um bosta vacilão Tá cansada de tanta ilusão Decidida partiu pro bailar Mas eu errei Sua tchê, bandido, pega, pega Mas eu errei Sua tchê, bandido, pega, pega A.I.B., pega Sexual, tua raiva A.I.B., pega P.A.I.B., pega P.A.I.B. A.I.B. E por onde passa chama a atenção A sua maquiagem é troca, não cabe, ela chora Com vontade, eu posso tá vacilando Pintanada, grita, ilusão É medida que o corpo tá reclamando Seu ex tá enxerida, eu tô atrapalhando Seu corpo tá reclamando Seu ex tá enxerida, eu tô atrapalhando Seu corpo tá reclamando 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 Seu corpo tá reclamando